Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guru, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui uma notícia bem rápida, um vídeo mais rápido possível, é referente a questões do New World, sobre o vazamento do servidor do New World, hoje dia 13 do 8, faltando aproximadamente uns 15 dias, mais ou menos, para o dia 25 de agosto, onde terá uma semana de teste que vai do dia 25 até o dia 1, quando serão encerrados os testes, entre essas o beta teste, o que vazou? Vazou uma print aqui no Facebook, no grupo do Discord da galera, onde simplesmente, o rapaz aqui pintou, para não ter a marca d'água, mas já está mostrando aí que vai ter servidor na América do Sul, tem aqui Sul, América, East, ou seja, provavelmente ali em São Paulo, Se você pega o mapa do Brasil, o East ali é a parte para o Leste do Brasil, ou seja, Norte, Sul, Leste para a direita e o Oeste para a esquerda do Brasil, então, 33 de ping aqui da internet do rapazinho, vale lembrar que, querendo vocês ou não, Algum, pessoas que moram ali geralmente no norte do Brasil, no Nordeste, o ping, que algumas pessoas podem pegar, chega na casa ali dos 80, dos 100 de ping, tá, então, assim, é algo que vocês podem ficar, entre aspas, tranquilo, tá, Ah, mas eu moro aqui em Roraima, Rondônia, e quero jogar New World, vou pegar 50 de ping? Olha, provavelmente você vai pegar aí na casa dos 120, tá, porque você está mais longe de São Paulo, né, ou do Rio de Janeiro, beleza, então, essa foi uma notícia bem rápida, é, outras questões ali que o pessoal estava levantando, é se não seria, é, no Japão ou na Ásia, né, não por causa do ping, E geralmente a maioria dos jogos usam NA para Norte América, é, EU para servidor europeu, né, para servidor europeu ali na Alemanha também, eles acabam alterando, para Austrália, né, que poderia ser, ah, mas pode ser Australian Server, né, nada a ver, eles usam Oceania, tá, É, aqui é do servidor do League of Legends, e eles ainda não estão no ping Test Live, tá, os servidores do New World não estão com nada ali, quando é um servidor, ele, é, Ásia, né, ou seja, pega toda a Ásia, ele realmente vem como, é, CEA, tá, que seria o servidor Sul-East-Ásia, Se não, se for dentro do próprio país, ele vem assim, ó, Japão, Coreia, né, então eles vêm propriamente, é, discriminado, tá, então isso é bem legal, né, é, outros jogos aqui também que usam uma nomenclatura um pouco diferente, quer ver, não é esse daqui, ah, que nem o próprio Tera, ele usa o japonês, né, é, se você coloca aqui, E, eu vou deixar esse link aqui do ping Test, que ainda não tem, mas se você coloca aqui, ó, é, CEA MMO Server, e daí o pessoal tava tirando o sarro ali, né, mas realmente aqui, é, servidores, é, Sul-East-Ásia, aqui, ó, tá vendo, Sul-East-Ásia, archives MMO Cultura, ou seja, né, O servidor que tá ali, realmente é um servidor, é, pra, é, aqui da América do Sul, então, é legal, mas, nos vemos aí, dia 25, e também, vamos nos ver aí, lá pelo 2021, na primavera, que fica mais ou menos pra março, Então, se você gostou da notícia, curta, compartilha, se inscreve no canal, e, manda aí, pra, né, o compartilhamento aí, pra, pra galera aí, e tudo mais, beleza?